Apresentando o Ford Courrier, ano 2012, na cor branca. Retrovisor lado direito danificado. Porta dianteira direita com riscos. Tecido do banco do lado motorista danificado. Lateral direita traseira pontos com riscos. Tampa traseira ponto amassado danificado. Lateral direita traseira esquerda pontos com risco. Ponto amassado. Paralamas dianteira esquerda ponto amassado com risco. Paralamas direita esquerda.